O design dos componentes e da composição deles seguindo um estilo arquitetural é sempre um ponto de partida importante quando você começa a construir um projeto. E nesse vídeo a gente vai ver como isso vai ser feito usando o UML. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado na especialização da Unicamp. Então, para entender melhor o que a gente vai fazer hoje, eu quero partir da seguinte pergunta. Imagine que você fosse fazer um projeto de um centro industrial. Então eu quero que você reflita como você seguiria, que passos você faria para fazer esse projeto. O projeto de um centro industrial pode ser uma coisa complexa como essa. Aqui, na verdade, eu estou imaginando, eu peguei uma imagem onde você tem um centro de distribuição com containers, mas imagine que isso fosse um centro industrial e que você quisesse fazer o projeto dele. O que a gente costuma fazer, o que a gente aprende a fazer na computação, como a gente começa desenvolvendo o software, desenvolvendo o código, é como se eu pegasse um dos elementos desse centro industrial, fosse pensar na porta desse elemento industrial, desse elemento, um container ou uma unidade, e dissesse, ah, eu vou começar o projeto do meu centro industrial dessa porta, certo? E, na verdade, esse é um grande problema, porque, principalmente na computação, como a gente começa a nossa formação com coisas mais baixas, que é a programação, a gente tem essa tendência a não tomar as grandes decisões e saber ir descendo. Na aula passada, eu introduzi a ideia do estilo arquitetural e falei da importância de vocês trabalharem com escalas, de cima para baixo. E, hoje, a gente vai dar continuidade a essa ideia. A gente vai aprender que, quando a gente quer projetar um centro industrial, a gente tem que começar pelas grandes decisões. Qual é a capacidade dele, em que direção ele vai estar e tal, e aí eu vou descendo para as coisas mais baixas. Hoje, a gente dá continuidade a essa visão, detalhando mais alguns aspectos dela. Então, a gente continua a nossa saga de partir de arquiteturas ou de estilos arquiteturais e descer para pensar nos componentes que são parte dessas arquiteturas, não é? Só relembrando que eu falei em vídeo passado que uma arquitetura, ela trata das grandes estruturas do sistema e que o estilo arquitetural são padrões que a gente vai aprendendo para fazer o desenho dessas arquiteturas. Anteriormente, também, a gente viu uma arquitetura específica que a gente vai explorar como exemplo nesses próximos vídeos, apesar de que os conceitos que a gente vai aprender aqui poderiam ser adotados em outros estilos arquiteturais, mas a gente vai escolher o Dataflow para poder exemplificar alguns conceitos que a gente vai ver. E lembrando que o Dataflow é essa arquitetura, não é? Em que a gente tem, a gente também chamou de Pipe and Filter, não é? A gente tem um processo que faz uma transformação e passa os dados para o processo seguinte. Faz uma transformação e passa os dados para o processo seguinte. A gente viu um exemplo do Orange, certo? Então, eu vou até mostrar esse exemplo novamente, só para a gente dar uma olhada. A ideia de que no Orange, que é um software de mineração de dados que usa Workflows, e a gente falou de Workflows no vídeo passado, ele usa esse estilo arquitetural de Dataflow. Então, vamos olhar aqui como é que isso funciona no Orange. Eu tenho aqui o Orange e eu tenho uma aplicação que a gente viu anteriormente. Então, basicamente, eu tenho o primeiro estágio aqui, que é um componente, que é uma fonte de dados, e isso faz parte do estilo arquitetural Dataflow, que carrega um arquivo CSV dos zumbis, com dados sobre zumbis. É uma tabela, basicamente. Nesse segundo componente, eu filtro apenas zumbis do gênero feminino. No terceiro, eu seleciono, faço uma projeção, como a gente chama, a altura e o peso. Por quê? Porque eu quero fazer, no final, essa projeção, esse scatter plot, mostrando a correlação entre altura e peso de zumbis fêmeas, mulheres. Então, eu mostrei para vocês como esse estilo arquitetural funciona. A gente vai retomar algumas coisas aqui que são importantes, mas a ideia básica é que eu tenho processos aqui, elementos de transformação no meio. Aqui eu tenho uma fonte, no final eu tenho um destino, e no meio eu tenho processo de transformação. E o que transita entre um e outro são dados. Você vai transferindo conjuntos de dados de um para o outro. E com isso, a gente fez o resultado que a gente viu, que é comparar a altura e peso de zumbis femininos. Então, nesse exemplo que a gente usou para o estilo arquitetural Dataflow, a gente falou sobre a questão de ter componentes combináveis para análise de dados. Então, quando a gente usa esse estilo, e a gente discutiu um pouco isso na aula passada e vai aprofundar hoje, eu falei para vocês dessa ideia de que você vai ter um catálogo de componentes que possam ser combináveis, compostos, para formar coisas maiores. E eu mostrei para vocês que no Orange, especificamente, que foi o ambiente que a gente deu uma estudada, ele tem aqui esse catálogo, elementos de transformação, elementos de fontes de dados, elementos de visualização, e o Orange dá para a gente essa possibilidade de sair recombinando vários desses componentes para construir cenários que a gente queira. E para isso, ele segue esse estilo arquitetural Dataflow que tem algumas características. Então, uma das características base, e isso a gente vai aprofundar, é que você pode sair recombinando coisas. Você tem componentes que têm conexões genéricas e você pode sair recombinando. Como é que isso acontece? Então, vamos retomar. A gente tem, basicamente, no modelo, que é um modelo de workflow, é um modelo de base, eu tenho atividades, e entre as atividades, o que transita, o que vai de uma para a outra, é um conjunto de dados, um recurso ou um artefato. E eu posso sair fazendo essa combinação, que na verdade vai virar um grafo. Eu tinha mostrado isso na aula passada, você vai montando as atividades e entre cada atividade sempre vai ter um conjunto de dados que é transferido. Certo? Então, a gente pode imaginar, nesse cenário, se a gente fosse refletir o que o Orange usa, que dados que ele transfere de uma atividade para outra. Ele não consegue, provavelmente, manter o mesmo estilo, o mesmo estilo não, o mesmo conjunto de dados para absolutamente tudo. Eu não entre nesse detalhe. Tem algumas atividades mais especializadas, de aprendizagem de máquina e tal, que, de um ponto em diante, vão transferir coisas diferentes. Mas, de uma forma geral, em todo o processo inicial de coleta, tratamento de dados, transformação, ajuste e visualização, ele consegue manter o que eu imaginaria que é uma tabela. Então, basicamente, de um estágio para outro estágio, ele vai transferir numa tabela. É um recurso padronizado. E, de uma certa maneira, isso segue, o que eu mostrei no vídeo passado, a mesma ideia da álgebra relacional, que é fechada, em que cada atividade, ou cada operação da álgebra, recebe uma tabela como entrada e gera uma tabela na saída. E, com isso, você pode sair imaginando o seguinte. Esse filter, que é, porque vocês lembram que é um pipe and filter, mas esses filters que estão aqui, A e B, eles podem ter um processo padronizado de pensar sempre em tabelas. tabelas na entrada e tabelas na saída. Então, você pode imaginar que esses filtros, que são os intermediários, eles são simétricos, ele recebe um padrão e sai um padrão. Eu quero chamar a atenção de vocês que esse é um exemplo desse curso especificamente, tá certo? Ou dessa, dessa, exemplo especificamente. Mas, eu poderia padronizar outros tipos de dados que eu pudesse circular e que se tornassem padronizados. Por exemplo, tem sistemas empresariais que o estilo padrão que vai transitando é um documento que vai de uma tarefa para outra carregando os dados necessários para a operação. E aí, esse tipo de capacidade de definir um padrão do que eu recebo como entrada e um padrão que eu recebo como saída, permite uma flexibilidade. Eu vou, depois, tratar exemplos mais interessantes. A gente fez um exercício de Web Components baseado nisso. Você imagina que eu tenho componentes que geram notícias, que eu estou chamando aqui de editores. E outros componentes que agregam notícias. E outros componentes que apresentam notícias, tá certo? Você pode imaginar que os editores é como se fossem as fontes. Depois, os agregadores são os intermediários, né? Que vão transformar isso, agregando os dados. E os apresentadores são os resultados. E esses agregadores, eles vão ser simétricos. Eles vão receber notícias, várias, e vão gerar um agregado, mas também no formato de uma notícia. Então, o formato de entrada e o formato de saída é padronizado. O que permite que eu seja flexível. Por exemplo, esse apresentador pode consumir de vários agregadores. Ele poderia também, não está aqui a figura, devia ter colocado, mas consumir direto de editores, porque o formato é o mesmo. E agregadores diferentes podem conectar a apresentadores diferentes. Então, eu posso fazer arquiteturas ou composições muito sofisticadas quando eu tenho essa ideia de simetria, de entrada e saída. Então, vocês estão vendo aqui as possíveis recombinações que eu posso fazer. Como a saída de um agregador é também uma notícia, eu posso ter agregadores e agregadores. E assim por diante. E o apresentador pode consumir de um editor diretamente, de um agregador, de um agregador, de agregadores, porque ele também recebe uma notícia, que é uma coisa padrão. Então, essa ideia de que eu tenho essa entrada e saída simétricas, elas me dão essa flexibilidade de combinação. A gente vai agora pensar um pouco mais a fundo nessa questão. No fundo, esse estilo arquitetural, ele tem que ser pensado agora. A gente falou sobre arquiteturas, que as arquiteturas descem na forma como se constrói os componentes. E agora eu vou entrar num detalhe, que é como os componentes são representados através das suas interfaces. E isso é um aspecto muito importante para a gente entender como acontece esse estilo arquitetural. Então, o que vem a ser uma interface? E a gente vai começar com o conceito de interface de uma forma muito genérica, de uma forma bastante aceitando diversos contextos, porque a gente vai ver cenários diferentes e que interfaces são encaradas de forma diferente. E depois a gente vai especializar nos casos específicos. Então, você pode imaginar uma interface como sendo um contrato entre duas partes. E esse contrato, ele determina a forma como quem entrega e quem recebe, como vai ser esse trânsito de informações. Isso é o que eu vou chamar de interface. É esse contrato padrão. Então, no Dataflow, as interfaces são essas conexões entre os componentes. E aqui a interface tem um papel fundamental. Por quê? Porque o Dataflow tem essas conexões que a gente chamou de conexões universais, que tornam esses componentes altamente combináveis para que você faça coisas diferentes. Então, a ideia, por exemplo, da simetria, entra água, sai água, é uma ideia de interfaces. Você pode imaginar que existe um contrato em que esse cara vai receber água e vai gerar água. Isso é como se fosse um contrato do que eu vou receber e do que eu vou entregar. Isso é uma interface. Então, dentro do Dataflow, existe um tipo de interface conhecido como interface pivô. Qual a ideia da interface pivô? A ideia da interface pivô é que se eu quero que os componentes sejam combináveis de diferentes maneiras, eu padronizo essa interface. Eu torno essa interface a mesma para vários tipos de componentes. Eu deixo esse contrato padronizado o mesmo, certo? Então, como esse é uma única interface, é um único contrato, eu posso agregar novos componentes nesse processo e eles vão saber lidar com esses dados, já que eu padronizei. Então, a ideia do que a gente chama de interface pivô, essa não é a única forma de se fazer interface, eu estou mostrando um exemplo, é que você escolhe uma interface e usa essa interface nos vários componentes que vão passar pelo processo de recombinação. E a ideia de jogar a responsabilidade para a interface ou para esse contrato, ele implementa um princípio importante quando a gente fala de reuso, quando a gente fala de componentes, que é o Dependence Inverse Principle. O que significa isso? Significa que quando você combina componentes ou qualquer coisa, o importante é você não depender de aspectos internos, de detalhes de implementação daquilo que você está fazendo, mas você dependa das abstrações, que são essas interfaces, que são esses contratos. Aqui ainda tem uma coisa interessante, é que nessa interface pivô, quando eu estiver falando do Dataflow especificamente, certo? Tem componentes que podem ao mesmo tempo serem componentes. Se você imaginar que à esquerda aqui eu tenho clientes, clientes, que são os caras que consomem dados, recebendo esses dados através da interface. E eu tenho provedores, que são aqueles caras que fornecem dados. Num Dataflow, o mesmo componente, ele pode ao mesmo tempo ser cliente e provedor. Por quê? Porque de um lado ele recebe dados, faz alguma coisa, então ele é um cliente, porque ele recebe dados, faz alguma coisa. E do outro lado ele é um provedor, porque ele gera dados para o cara que vem depois. Então, vamos considerar esse exemplo que a gente está trabalhando do Orange, e vamos imaginar que a nossa interface pivô, que é a interface padrão que todo mundo vai usar, eu vou chamar de interface table de um modo informal, porque depois eu vou mostrar para vocês como é que eu especializaria essa interface nos cenários específicos. Então, imagina que eu tenho essa interface pivô que eu escolhi, que todo mundo que vai fazer parte desse modelo recombinável aí, implementa, e que ele transmite entre uma parte e outra uma tabela. Então, se um componente pode ser cliente e produtor, esse desenho ele talvez reflete um pouco melhor como é que funciona o Dataflow. Você vai ter componentes, você vai ter a mesma interface pivô nas partes, que é essa interface table, e tem componentes como esse azul do meio, que ao mesmo tempo de um lado ele é cliente, recebe dados através dessa interface pivô que é a table, e do outro lado ele gera dados através dessa interface pivô que é a table. E eu estou imaginando que de uma parte para a outra vai transitar uma tabela. Muito bem, a gente deu todas as preliminares, começamos a pensar sobre o estilo arquitetural Dataflow e como isso se tornaria um design. E agora isso vai servir como desculpa, como base, para a gente falar como é que eu faria isso em OML, que é a linguagem de modelagem, o Unified Modeling Language, que foi definido pela OMG, é uma linguagem de modelagem. eu estou considerando nesse vídeo que você já tem conhecimento do OML, até porque esses conhecimentos que eu vou mostrar aqui de componentes, eles já são conhecimentos mais avançados, e teoricamente você já deveria ter estudado OML com classes, interfaces e outras coisas, para entender o que eu vou mostrar aqui. Bom, então, a linguagem OML, ela tem uma definição própria do que ela chama de componentes. E eu diria que essa definição, ela é um pouco mais genérica do que certas linguagens de programação específicas, por exemplo. A gente depois vai conseguir transitar das várias definições de componente de software e vai entender as diferenças. Então, para a OMG, um componente é um sistema de software de tamanho e complexidade arbitrário. Ele dá uma certa liberdade no que eu estou chamando de componente. Vocês vão ver que a gente consegue representar aqui desde peças pequenas que fazem coisas muito especializadas até grandes blocos de software que eu quero combinar. Então, para eles, para ser um componente, tem que ter essas características. Tem que ser uma unidade modular, tem que ter interfaces bem definidas. A gente volta àquela história do contrato que a gente acabou de discutir aqui. E ele é substituível dentro do ambiente. A ideia de substituível é essa ideia de que se você só está dependendo das interfaces, qualquer serviço ou qualquer componente, ele vai ser entendido, vai ser tratado a partir de suas interfaces e poderia ser substituído por uma outra versão, por uma versão que faz de uma forma diferente, de uma forma melhor ou assim por diante. No nosso curso aqui, a gente vai usar essa especificação que é a 2.5.1 da OMG que fala sobre componentes, o ML 2.5.1 e eu vou introduzir, eu vou mostrar mais para frente algumas modificações que não tem nessa especificação, mas que vão ser importantes para a gente que eu puxei de uma outra especificação da OMG chamada CORBA. Ok, então, para a gente começar a entender como é que o ML trata esses componentes, eu vou imaginar que existe um componente que eu vou chamar ele de dataset. Quem é esse componente dataset? Se você voltar comigo lá para o Orange, eu vou dizer para você que esse componente que acessa um conjunto de dados e disponibiliza ele na forma de um fluxo para o próximo, esse é o nosso componente dataset. É esse, cara. Vamos imaginar que eu queira modelá-lo em um ML, como é que eu faria isso? Ok. Então, está aqui, eu estou mostrando que eu vou usar como base esse componente do Orange, que é o CSV File Import para representar o dataset e eu vou modelar dessa maneira aqui. Então, vamos ver como é que eu modelei. Então, essa é a primeira visão que você tem sobre uma modelagem de um componente em um ML. Depois a gente vai ver várias versões alternativas, várias outras coisas. Isso aqui é o ponto de partida. Então, vocês estão vendo aqui, a gente vai usar essa caixinha que tem o título do componente e tem essa indicação component em cima, que é um estereótipo. Eu imagino que vocês já devem ter visto isso anteriormente. e a gente vai ver que a gente tem aqui embaixo uma propriedade e aqui em cima uma interface. Então, vamos lá, vamos começar a pensar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que tem dois tipos de notação em um ML. Uma, que a gente chama Black Box. Black Box, que é a que a gente vai começar a explorar nessa primeira parte da modelagem, ela desconsidera detalhes internos do componente. Então, eu não quero saber como é que o componente é implementado por dentro. Eu só quero ver o componente por fora e como ele interage com os outros componentes. Então, na notação Black Box, eu tenho basicamente essa caixinha que representa o componente sem que eu saiba o que tem lá dentro. Depois, eu tenho a interface, que daqui a pouco eu vou explicar mais detalhes sobre essa interface. Então, essa a gente chama de Lollipop, essa bolinha com tracinho aí. é a nossa interface e aí eu vou dar um nome para essa interface. Eu dei esse nome, iTable Producer, é para eu identificar que tipo de interface eu estou trabalhando. E eu tenho essa anotação aqui que eu vou mostrar daqui a pouco das propriedades que permitem configurar externamente o meu componente. Então, é... Nesse... Na verdade, eu chamei esse vídeo, mas é esta série de vídeos, porque vão ser três vídeos, a gente vai dar foco nessa visão externa chamada Black Box. É... E a gente vai usar essa ideia externa de como é que você pensa o componente externamente, como é que você combina os componentes. Depois dessa série de três vídeos, a gente vai passar para uma outra série em que a gente vai estudar a anotação White Box, que é a visão interna do componente como você implementa os detalhes dele. Outra coisa que a gente tem nessa anotação Black Box são as propriedades. Então, o que que são essas propriedades? Eu quero lembrar aqui com vocês aquilo que a gente... Quando a gente estudou lá os Web Components, então eu vou trazer aqui o exemplo dos Web Components só para a gente lembrar, não é? Então eu quero lembrar num vídeo anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, não é? Que a gente estudou esses componentes como o Slider, por exemplo, e a gente viu que tem esse Slider aqui e nesse componente Slider a gente viu que eu posso simplesmente definir meu componente Slider e está aqui ele. então eu vou resgatar os Slides que eu vi na aula passada sobre o Web Components e a gente vai ver que eu fiz uma representação do Slider aí você vai falar André, mas por que que você está colocando esse losango ao invés de uma bolinha? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá certo? Mas imagina que isso aqui é a mesma interface que eu falei para vocês, tá certo? Bom, legal. então aqui eu tenho um componente Slider e eu mostrei para vocês que externamente eu poderia customizar esse componente. O que significa customizar? Eu poderia dar, definir propriedades como mínimo, máximo, valor, index que alteram, modificam o comportamento desse componente a partir de uma configuração externa sem que eu precise modificar internamente o código, né? Então, por exemplo, esse Slider ele tem mínimo e máximo sem valor 30, por exemplo, né? Se eu botar o valor aqui para 70 e der o render, né? Ele vai redefinir o componente com esse valor 70, mas eu não precisei mexer internamente. e aí se eu se olhar no slide que eu coloquei aqui vocês estão vendo que eu representei esses elementos que permitem customizar o meu componente como essas caixinhas que ficam aqui embaixo, tá certo? Então, é isso que eu estou chamando de propriedades certo? São esses campos que eles são externos eles permitem a customização externa do componente e ele define valores que você pode modificar e vai fazer o componente modificar o seu comportamento certo? Essa ideia de ter propriedades também traz uma ideia que eu vou discutir mais para frente de que eu posso ter instâncias de componentes, né? Então, essa ideia de instância ela é muito trazida da orientação ao objeto e a gente vai ter uma discussão mais aprofundada disso não vai ser agora mas essa separação entre a ideia de objeto a ideia de componente e aí a gente tem componentes chamados stateful que são aqueles que guardam um estado e ele se parece com a ideia de objeto então esse que eu mostrei para vocês que tem propriedades ele é stateful e existe uma outra abordagem que eu vou mostrar mais para frente chamada stateless que eu não utilizo essa ideia de instância mas isso a gente vai estudar mais para frente na verdade a especificação padrão dos componentes em UML eles não tem essa configuração de propriedades mas eu achei importante aqui no nosso curso que a gente tivesse então eu peguei essa essa extensão emprestada de uma outra especificação do ML chamado corba component model então essa ideia de representar as propriedades como caixinhas eu peguei emprestado de lá ok agora a gente imagina que os componentes eles se comunicam e se conectam para construir uma coisa maior a gente viu isso lá no início do curso uma composição então a gente quer conectar componentes e combiná-los e essa conexão é feita através das interfaces só que eu preciso estabelecer toda a lógica de como os componentes podem se comunicar conversar entre si externo a componentes sem precisar mexer em detalhes ou conhecer detalhes internos da implementação por esse motivo os componentes acrescentam uma coisa que vocês não viram quando vocês estudaram as classes que são as interfaces requeridas e o que é uma interface requerida bom quando a gente fala de interface e a gente vai trazer para você aquilo que você já conhecia talvez anteriormente como interface na orientação a objetos é o que comumente a gente chama de interface provida que é um serviço que você oferece para alguém então se eu voltar nos slides essa interface aqui tá dessa forma como está representada essa tabela está oferecendo um serviço que é um serviço por exemplo de entregar uma tabela em memória a partir de um arquivo que foi lido essa interface ela é chamada de interface provida é a forma clássica de interface que você estudou quando você estudou por exemplo orientação objeto e classes existe um outro tipo de interface chamado interface requerida a interface requerida ela pode ser vista de uma forma simplificada como se fosse o inverso da outra o que é isso significa que é um um componente ele precisa de um serviço ele requer um serviço e portanto ele vai ter essa interface requerida então uma interface requerida ela vai explicitar uma dependência de um componente pela interface do outro é como se um componente dizesse eu para operar para fazer o meu trabalho eu preciso de uma outra interface que vai me fornecer esse serviço então a interface requerida ela especifica uma necessidade uma demanda uma dependência tá certo então a interface x requerida por a significa que a requer um componente que oferece interface x a gente vai ver isso agora no desenho tá quando eu uso interfaces providas e requeridas como eu vou mostrar para vocês eu torno explícita a comunicação entre os componentes tá então agora vamos olhar aqui é vamos imaginar no no orange tá certo e eu vou trazer aqui a imagem do orange tá é vamos imaginar aqui esse zumbi dataset eu vou trazer uma cópia dele aqui para fazer um workflow mais simples tá certo então esse aqui é o meu dataset e vamos imaginar que eu tenho um outro cara que mostra essa tabela que é esse table ok e que eu conecto esses dois eu vou configurar aqui para dizer que ele vai usar o zumbi ok então o que que esse componente vai fazer ele mostra a tabela eu posso imaginar que esse componente da esquerda ele oferece um serviço que é o serviço de entregar uma tabela em memória que ele leu de um arquivo e esse cara ele requer um serviço ele precisa de alguém que entregue para ele a tabela para ele mostrar na tela então eu posso dizer que o cara da direita é uma interface então imagina comigo que esse da direita que eu estou chamando aqui de console é como se fosse esse cara que mostra a tabela e esse da esquerda é o arquivo csv tudo bem então como é que eu faço isso eu estou imaginando que esse da esquerda ele está oferecendo essa interface que ele está chamando de itable producer então esse é um serviço que ele oferece a gente já tinha visto antes o da direita ele precisa de alguém que ofereça esse serviço então isso é o que a gente chama de interface requerida a interface requerida ela tem esse formato de meia lua aí né porque é para dar essa ideia de que ela se encaixa numa interface provida ou seja ela necessita de um serviço que é fornecido pelo outro então nesse diagrama o que eu estou dizendo é o componente da esquerda ele fornece uma interface que é a interface em que ele fornece uma tabela que ele leu do arquivo em memória certo e o da direita ele precisa de alguém que forneça essa tabela a gente sempre usa o mesmo nome para as duas itable producer o símbolo é que vai me dizer se eu estou oferecendo a interface itable producer ou se eu estou requerendo ou precisando da interface itable producer e esse ponto essa seta pontilhada ela representa a dependência para dizer que o cara da direita depende da interface do cara da esquerda então essa é uma notação note que isso você não tem um equivalente em no diagrama de classes do ml por exemplo para a interface requerida depois a gente vai ver como é que isso vai se implementar tá certo toda a interface que você estudou lá ela ela é equivalente ao que a gente chama de interface provida tá eu quero trazer um outro exemplo aqui para vocês para a gente pensar em outra forma de falar sobre as interfaces tá certo então eu quero pegar um exemplo que a gente estudou nos web components que é esse que eu tenho um botão e um dinossauro lá que gera uma mensagem deixa eu lembrar para vocês que exemplo é esse então eu vou abrir aqui para vocês vocês devem se lembrar que eu tinha aqui um componente que é esse botão talk aqui certo e na hora que você clicava nele deixa eu reler a página para ele zerar aqui né porque ele está com ele tem esse botão talk e tem esse outro componente que a gente chama de lively talk esse aqui é um botão esse é um lively talk e ele gera uma mensagem na hora que eu clico aqui então eu clico aqui talk e ele gera esse certo bacana eu poderia pensar eles em termos de interface provida e interface requerida eu posso tá uma das formas de pensar é o seguinte eu posso imaginar que o componente da direita é um componente que fornece esse serviço de mostrar na tela uma mensagem um grow tá certo e que eu estou chamando uma interface iClick e o da esquerda ele requer alguém que tem essa interface pra toda vez que o cara clicar nesse botão ele chamar esse cara ou ele avisar esse cara tá André mas não poderia ser o contrário quer dizer o da esquerda tem a provida o da direita a requerida a gente vai ter um vídeo que eu vou falar de push e pull que vai ser depois desse aqui né terceiro vídeo e eu vou exatamente discutir essa questão se eu faço numa ordem ou se eu faço na outra tem várias questões que estão implicadas aí uma delas é quem chama tá quem tem interface requerida geralmente o cara que chama então como o o botão é o cara que vai chamar seria a forma mais simples é que ele tenha interface requerida depois a gente vai entrar em detalhes nisso mas o que eu quero que você entenda aqui só é que você imagina o seguinte imagina que o cara da esquerda tem essa interface requerida certo ele precisa de alguém para ele avisar toda vez que você clica no botão então ele está precisando de alguém para avisar então ele requer alguém que tenha interface iClick e o da direita ele fornece ele tem uma interface provida iClick significa que toda vez que alguém avisar para ele ele vai fazer algum serviço nesse caso é mostrar uma mensagem na tela então a representação seria essa que você está vendo lá em cima só que você pode dizer André para mim está parecendo mais natural que o cara da esquerda avise que alguém clicou no botão e o cara da direita faça alguma coisa uma vez que isso aconteceu então parece que essa forma de representar na forma de conexão que a gente vai falar daqui a pouco ela não está tão natural e é verdade existe uma outra forma de fazer interface alternativa que a gente também vai estudar que é uma interface baseada em eventos e novamente o ML padrão não tem esse tipo de interface essa interface ela vai ser emprestada no Corva Component Model a ideia básica é que vai ter um componente que vai gerar um evento então quando a gente falou de Web Components eu falei daquela ideia de barramento que gera uma mensagem gera um evento vocês devem lembrar e tem um outro cara que assina que recebe esse evento e faz alguma coisa tem como representação representar isso em componentes tem e a gente usa o losango que é esse aqui para representar que alguém gerou um evento certo e a gente usa esse Vzinho deitado que a gente chama de SYNC para dizer que alguém vai receber um evento vai assinar um evento e vai fazer alguma coisa a partir daquilo se vocês compararem vocês vão ver que esse de conexão é quase como se fosse o inverso desse de eventos a gente vai aprofundar mais isso quando a gente aprofundar essas duas formas de interface agora eu só quero mostrar genericamente apresentar esses caras então essa é uma outra forma de representar ela não está no modelo padrão do OML de componentes mas ele está disponível nessa versão que também é publicada pela omg chamado corba component bom tem uma coisa que a gente vai aprofundar mais para frente mas que eu só quero dizer para vocês não ficarem curiosos que é a notação white box a notação white box a gente não vai estudar agora vai estudar só mais para frente é uma notação que olha dentro do componente então é como se eu abrisse o componente e quisesse saber internamente como é que ele é implementado quais são as classes que implementam ele etc etc aqui vocês estão vendo um diagrama de notação white box eu não vou detalhar esse diagrama agora porque ele não é nosso interesse nessa sequência agora é só para vocês saberem que ela existe tá eu dei uma introdução básica antes e agora eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu considero que eu estou trabalhando com componentes e um estilo arquitetural eu tenho que pensar na qual é a abordagem que eu quero usar para comunicação entre esses componentes a gente tem uma abordagem que a gente chama de orientada a conexões tá a gente conecta os componentes né e eles é trabalham é fortemente conectados e um pede uma coisa e o outro responde e tem um outro que é orientado a mensagens ou documentos que as conexões envolvem trocas de mensagens ou documentos e que a mensagem detalhe o que eu quero comunicar a gente vai a gente já já viu informalmente isso antes a gente vai começar a detalhar esses aspectos aqui agora é essa forma de comunicação entre os componentes ela também tá ligada ao que a gente chama de acoplamento forte e acoplamento fraco usualmente apesar de não ser obrigatoriamente mas usualmente é a conexão a comunicação orientada a conexões ela é forte esse tipo de conexão como eu vou mostrar ela é síncrona orientada a conexão e com compromisso de resposta é quando eu quero fazer uma conexão mais forte entre as coisas eu vou mostrar um exemplo pra vocês entenderem isso e a fraca ela é assíncrona orientada a mensagens e baseada no princípio de assinatura isso é o usual não é obrigatoriamente assim a gente vai ter algumas variantes mas esse é o mais usual pra vocês entenderem essa ideia das duas abordagens de comunicação e a relação com a conexão forte e fraca eu vou dar um exemplo e um exemplo informal imagine que alguém está é imagina uma transação de compra de ouro né então eu vou dar um exemplo de um acoplamento forte pra compra de ouro e acoplamento fraco pra compra de ouro o forte seria uma loja onde alguém entra escolhe um anel um produto e compra o fraco vai ser aqueles caras que ficam né se você já for em São Paulo né tem algumas regiões lá em São Paulo que ficam os caras com essas coisas compra o ouro e qualquer um pode chegar ali e é abordar o cara e dizer ah eu tenho ouro pra vender eu quero vender ouro então são duas formas de acoplamento eu vou mostrar agora então no acoplamento que eu vou chamar de forte que geralmente está associado a esse tipo de conexão ML que é esse da interface provida interface requerida que eu dei uma primeira apresentação eu vou imaginar que existe alguém que oferece um serviço e que tem a bolinha do lollipop e alguém que requer um serviço que tenha meia lua então nesse nosso exemplo de alguém que vai numa loja comprar ouro o cara que está vendendo os anéis de ouro as coisas ele é quem tem a interface provida que é vender ouro e o cara que quer comprar ele tem a interface requerida que é comprar ouro então a ideia básica é que como eu já tinha introduzido e vou aprofundar mais agora quem começa a transação é quem tem a interface requerida é quem pede alguma coisa então o cara que é o comprador ele vai pedir eu quero comprar um anel de ouro tal quero comprar esse aqui entrei na loja escolhi eu quero comprar esse tá e aí o vendedor entrega pra ele o anel de ouro tá bacana então isso é o que a gente chama de uma conexão forte eu consigo controlar a transação ela vai acontecer eu vou entrar na loja vou pagar o cartão vou pegar o anel não tem aquela história assim tipo ah não eu vou pagar e o cara some com o meu anel ou eu pego o anel sem pagar porque tem esse controle forte ali da loja a transação é feita dessa maneira eu escolho o anel a pessoa me dá o cartão pra pagar eu pago e a pessoa me entrega o anel então a gente chama disso de uma conexão forte eu tenho uma certa expectativa de resposta uma garantia de que vai acontecer como é que funciona o acoplamento fraco e agora você vai ver que a representação das interfaces ela já está usando o losangozinho e o V no acoplamento fraco esse é o usual a gente usa a conexão orientada mensagens alguém oferece um serviço e ele oferece isso na forma de mensagens que ele vai gerar então é como se esse cara que está dizendo compro ouro ele colocasse uma mensagem num barramento e aí surge a figura do barramento dizendo compro ouro tá certo? note que a gente disse que esse é um acoplamento fraco uma conexão fraca por quê? porque ele não sabe se alguém vai se interessar por isso se isso vai gerar alguma coisa isso fica lá não é? é como o cara que está lá na avenida pode passar o dia inteiro e ninguém querer vender ouro pra ele e isso vai ficar lá no barramento mas eventualmente vai ter alguém que assina que se interessa não é? é como se os caras que passam lá e diz ah eu quero e aí ele recebe essa proposta e aí se isso não necessariamente vai ter uma resposta nesse tipo de acoplamento que é um acoplamento fraco às vezes o que acontece é só que esse cara recebe a mensagem e faz alguma coisa com essa mensagem eu vou mostrar um exemplo mais detalhado se houver resposta ela também é um acoplamento fraco porque esse cara posta uma mensagem no barramento e esse consome de volta então o vendedor coloca lá que quer vender o anel de ouro e o comprador recebe isso aqui pra comprar essa forma de responder ela é uma simulação não é? daquele ida e volta da conexão dentro de uma arquitetura de mensagens e eventos ela não é obrigatória é muito comum que a mensagem vá só numa direção e que o cara consome ele faz alguma coisa com aquilo e até manda pra um outro estágio adiante mas não necessariamente responde tá? mas pode acontecer isso também pode acontecer que exista uma resposta e aí quem responde produz um evento e quem recebe a resposta consome esse evento aí você vai fazendo essa ida e volta por exemplo você pode tentar pensar vamos simular aquela aquela conexão de compra de um anel de ouro numa loja usando evento né? então o vendedor fala pra o comprador eu tô vendendo esse anel então esse cara gera o evento e esse consome o evento esse cara diz eu quero comprar o anel então pago o anel então esse gera o evento e esse recebe o evento tá? então você pode simular fazendo dessa maneira corridas e voltas de mensagens só que aqui eu vou mostrar depois quando eu detalhar esse tipo de barramento eu não tenho as mesmas garantias que uma conexão forte né? às vezes as mensagens se perdem é óbvio eu posso construir toda uma infraestrutura de mensagens forte o suficiente pra dar garantias equivalentes a dar conexão aí é como se eu te simulasse uma conexão num serviço de mensagens existem algumas razões pra eu fazer isso eu vou comentar mais pra frente eu vou dar um outro exemplo pra vocês entenderem essa questão do forte e fraco então eu quero que vocês imaginem e agora é uma coisa meio parecida com o que você viu lá no Orange que tem alguém que gera um conjunto de dados por exemplo eu vou dar um exemplo muito simples que a gente vai implementar aqui depois e é por isso que eu quero tornar esse exemplo um componente que gera números de uma progressão geométrica e eu quero imaginar que você tem outro componente que apresenta graficamente como se fosse um gráfico esse aqui é meio tosco na forma de caracteres é só porque eu vou depois implementar isso e vai ser uma implementação bem simples ele requer o serviço ou seja ele precisa de alguém que gere um conjunto de números pra ele plotar isso num gráfico como seria a relação entre esses dois caras orientada a conexão lembre-se quem tem a interface requerida que é essa aqui é quem começa o processo então esse cara ele vai pedir pra esse aqui é o ele vai pedir pra esse aqui um conjunto de dados tá e então o o componente que vai desenhar o gráfico ele tem a interface requerida ele começa a a operação então ele é avisa eu preciso de um conjunto de dados pra eu plotar esse componente da esquerda gera uma progressão geométrica entrega os dados pra esse cara aqui que plota na tela por exemplo então aqui vocês estão vendo a relação entre dois componentes usando o modelo orientado a conexões lembrando que é sempre quem tem interface requerida que começa o processo eu poderia representar a mesma coisa usando o acoplamento fraco baseado em eventos de mensagens aqui vocês vão ver uma inversão tá certo lembre-se que então esse cara aqui ele pode gerar uma mensagem uma série de dados esse cara aqui então eu digo inversão no sentido que esse cara começa o processo né então ele gera um conjunto de dados que é uma série de dados e esse cara assina isso recebe esse conjunto de dados e mostra na tela então vocês estão vendo que a gente tem essas duas formas de trabalhar e tem uma outra coisa subjacente que eu vou mostrar daqui a pouco que é o push e o pull que é na verdade esse cara o push o pull é você pede alguma coisa e a e a pessoa responde né é assim e o push o cara envia diretamente e o outro consome a gente vai detalhar isso mais pra frente tá é então bom então na verdade eu mostrei esse exemplo né mostrei então o geometric progression o chart o cara que oferece o serviço o cara que requer o serviço e isso é uma dependência dizendo que eu preciso desse cara tá então resumindo nesse vídeo a gente usou o estilo arquitetural pra estudar o data flow e a gente falou do design de componentes em um ml falamos de notação black box white box conexões e eventos tá e a gente também falou das abordagens de comunicação e acoplamento nos dois próximos vídeos a gente vai estudar separadamente primeiro um exemplo de design com conexão com comunicação orientada a conexões e um outro exemplo de design com comunicação orientada a mensagens ou documentos e eu vou associar essa ideia da comunicação orientada a conexões ao acoplamento forte porque é o mais usual e a comunicação orientada a mensagens ou documentos ao acoplamento fraco porque é o mais usual mas eu vou discutir com vocês as outras possibilidades tá certo ok essa é a minha página pra quem quiser mais informações eu vou passar aqui agora as referências e agradecimentos tá obrigado obrigado